Noite de sábado com Jean Ramos, vocalista do This Days, principal cover do Bon Jovi do planeta. Jean, fala pra gente desse orgulho de ser considerado pela própria equipe do Bon Jovi, cover oficial da banda no mundo inteiro. Fala pessoal, tudo bem aí? Boa noite a todos. Meu nome é Jean Ramos, como ele falou aqui, eu sou vocalista da This Days Bon Jovi cover. E pra mim é um prazer muito grande, uma responsabilidade muito grande poder fazer esse papel, representar a John Bon Jovi, representar a banda Bon Jovi durante tanto tempo, mantendo aí uma qualidade legal. Minha banda, graças a Deus, é muito boa também, então ajuda bastante. Pra mim é um prazer muito grande, mas a responsabilidade fica lá em cima sempre. Mas é um prazer enorme, é algo que eu faço na minha vida hoje, é só isso. A banda completa, esse ano, 20 anos de história, com números fantásticos, mais de 200 cidades, 16 estados. Vocês têm uma perfeição dos detalhes, na coreografia, na expressão, na roupa, no violão de duplo ali. E é cada vez mais aperfeiçoando isso. É, a gente tá sempre aperfeiçoando, né? A banda Bon Jovi, por exemplo, ela não para, acabou de lançar um novo álbum, nós colocamos essas músicas também no nosso repertório. Nós temos todos os apetrechos que vocês pensarem, todos os figurinos, a parte de instrumental. Tem um violão que custa mais de 20 mil reais, a gente usa uma música só. Então, assim, a gente sempre quer levar essa experiência, a gente quer que todo fã de Bon Jovi, todo fã de Rock'n'Roll tenha uma grande experiência na hora de estar ali na frente. Falei, eu quero sentir num show do Bon Jovi, eu quero me sentir vendo o Bon Jovi. A gente sempre busca isso. Todos os detalhes, os figurinos são combinados, o repertório pra cada lugar. Como a gente tá vindo tocar hoje aqui no clube, um clube maravilhoso, inclusive. Fizemos um repertório especial pra cidade, primeira vez aqui no clube, então tem todo esse cuidado, né? E sempre aperfeiçoando, como você disse aí, né? É um trabalho que tem que manter a qualidade e isso acaba sendo o primordial pra gente ali. Manter a qualidade pra vocês e sempre trazer o melhor de Bon Jovi pra vocês, sempre. Eu já vejo a ter oportunidade que poucas pessoas têm na vida de cantar com o John Bon Jovi. Na verdade, eu ganhei um concurso que o John Bon Jovi, durante a pandemia, logo depois da pandemia, na verdade, ele lançou um concurso onde ele liberou a melodia e a letra. E ele falou, olha, quem imaginar como que eu cantaria essa música, vai subir no palco e cantar comigo. Aliás, acabei de lembrar, antes da pandemia foi isso. Aí, cara, foi aquele negócio, consegui ganhar esse concurso, o mundo inteiro participando. Só que aí veio a pandemia e esse encontro ainda não aconteceu. Era pra ter acontecido esse ano, mas o Bon Jovi acabou passando por uma cirurgia nas pregas vocais, né? Então ele tá se recuperando ainda. A gente espera que ele volte aí no começo do ano que vem ou até o meio do ano que vem. E aí esse encontro vai acontecer. Quero subir lá no palco, tenho esse direito, ganhei isso e quero subir lá no palco pra cantar com ele. Mas tive a oportunidade de já estar perto dele, tirei foto com ele, pude trocar algumas palavras com a banda inteira também, né? Então, assim, voltando a falar, responsabilidade muito, muito grande. E agora a expectativa de subir no palco e cantar com o próprio Bon Jovi. Pra gente cumprir uma noite especial, o pessoal de Presidente Prudente no Tennis Club pode esperar uma noite inesquecível. Com certeza, podem esperar aí os maiores clássicos da banda Bon Jovi, com os figurinos mais icônicos, com os instrumentos perfeitos, talk box. A gente preparou um show muito especial pra vocês, pra marcar, marcar o dia de hoje, marcar a noite de hoje. E claro, pra voltar ainda mais numa outra oportunidade de fazer mais um show pra vocês. E, aproveitando a deixa, quero agradecer a todos que vieram aqui, que estão presentes aqui no show. Tá lotado o clube e a gente sempre fala, sem vocês não tem uma luz acesa aqui. É vocês que dão o show. A gente só vem aqui completar e dar presença. E é isso. Obrigado, Jânio. Sucesso sempre. Contente com a gente, these days, Bon Jovi, ao vivo no Tennis Club de Presidente Prudente. Bom dia, Jânio. Sucesso sempre. 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 Jânio. Sucesso. Jânio. Sucesso. Jânio. Sucesso. Jânio. Sucesso. Jânio. Sucesso. Jânio. Sucesso.